Beleza, o vídeo de hoje será um teste fazendo uma cerveja onde no final da fervura eu vou adicionar o suco de cagaita, da fruta de cagaita. É uma fruta do cerrado, você encontra em vários estados do país e o intuito dela é darmos aí um sabor bem cítrico e um pouco azedificado para a cerveja. Ela tem também um pouquinho de doçura nele, é uma mistura interessante de doce e azedo. É praticamente uma fruta agridoce, beleza? Como eu não tenho uma analogia de outras cervejas que tenham sido feitas com cagaita, eu não tenho nenhum tipo de comparação para quanto utilizar, qual a quantidade utilizar desta polpa que eu retirei aí da fruta de cagaita. Aqui, por volta de 1,5 kg de cagaita, se tornou essa polpa, eu passei ela no litificador, depois pineirei e tem esse resultado aqui. No meu caso, quando eu preciso saber qual a quantidade de utilizar de alguma especiaria, igual você pode acompanhar aí no vídeo em destaque de uma Vit Beer, onde eu utilizo manjericão, eu não tinha nenhum tipo de comparação de quanto utilizar de manjericão, o que eu fiz? Eu, juntamente com um colega no dia, abrimos uma garrafa de uma blonde ou de uma pilsen, ou o que seja, uma mais neutra, de modo que a gente colocava certa quantidade de cerveja e ia adicionando a quantidade da nossa especiaria. No dia, era manjericão. Hoje, farei a mesma coisa. Vou pegar essa polpa de cagaita, vou adicionar num copo medidor, e também, abrindo a cerveja, vou medindo a cerveja e fazendo a comparação. O tanto de cerveja que tem e o tanto de cagaita que eu vou colocar aqui para fazer, então, a degustação e saber qual momento eu acho que está ideal. No momento que eu achar o quantitativo correto, eu faço a reg de 3, a proporcionalidade, tentando não exagerar, e assim eu utilizo para uma leve de 5, de 10, de 15, de 20 litros, o que interessa vai ser a proporcionalidade. Vamos lá? Vou experimentar a cagaita para ter uma noção do sabor, primeiramente. Ela parece bem assim com o sabor de caju, lembra um pouquinho o caju, e ele é um pouquinho mais acidificado que o caju. Vou pegar, então, a polpa de cagaita, vou colocar num copinho, primeiramente, de remédio, 10 ml, para eu ter uma noção, se está um pouco ou se está muito já, mesmo com 10 ml. 10 ml, vou colocar no copo que eu vou beber. Agora, com a cerveja, essa aqui é uma blonde, eu vou pegar aqui um outro copo de medidor, e vou medir 50 ml. Beleza, eu estou com 50 ml de cerveja, então a gente tem aqui uma proporção de 5 para 1. 5 de cerveja, para 1 de cagaita. Como essa leva, que eu estou fazendo agora, de 5 litros, que eu quero adicionar a cagaita, é de uma receita de blonde, e eu estou utilizando uma blonde para fazer, então, a comparação. Vamos lá. Já deu um certo sabor, sim, vou tentar mais agora. Beleza, 25 ml. Vou colocar 50 ml de cerveja. Ficou muito azedo. Ficou muito. Não, ficou legal não. Ele até pode. E agora eu vou colocar somente 5 ml. Coloquei 10% de cagaita, 50 ml de cerveja e 5 ml de cagaita. Vamos ver o resultado. Não destacou tanto, igual destacou 10 ml. Eu vou fazer agora com 7,5, que seria o meio termo entre o 10% e o 20%, seria então 15%. Ficou interessante? Creio que é o ponto que eu preciso. Eu preciso, então, de 15% da litragem. Eu estou fazendo ali 5 litros de cerveja, eu vou utilizar 750 ml de cagaita. Como 50 ml, eu utilizei 7,5 ml de cagaita. Então, para 5 litros, eu vou utilizar 750 ml de cagaita. O que equivale a 15%. Esse foi o meu conceito de momento. Caso você queira fazer alguns testes, faça dessa forma. Pegue a fruta, ou pegue a folha, ou o que seja. Amasse no momento, pese, e você faz aí a proporção. Coloquei 15 folhas para um copo de 200 ml, e assim você faz a proporção. Só questão de fazer proporção. Regue de 3. E é assim que eu faço. Eu sempre faço essa regue de 3, essa proporcionalidade, para colocar especiarias, para colocar folhas, frutas, polpas. É assim que eu faço. Ok? Vamos lá. Eu gosto de colocar no momento da fervura, porque aí não tem nenhum risco de questão de contaminação, e eu creio que no final da fervura, haja sim uma maior possibilidade de os sabores, o aroma, ser incrementado na cerveja. Tem gente que coloca na maturação. Eu prefiro colocar agora no final da fervura, porque qualquer tipo de açúcar que tiver aqui nessa polpa, a levedura vai se virar e vai comer. Ok? Então tá. Vou desligar o fogo. Final da fervura. Vou colocar 750 ml, que é a proporcionalidade que eu cheguei. Ou seja, para esse tipo de polpa, eu vou colocar 15%. Não quer dizer que para outras polpas, eu vou colocar 15% não. Talvez seja menos ou seja mais. Vou resfriar, colocar para fermentar, e veremos o resultado depois. Vamos então ao resultado dessa cerveja. Uma carbonatação até interessante. Tá 10 dias carbonatando. Utilizamos aí no vídeo, como você viu, a fruta cagaita. A coloração dela ficou muito bonita. Um dourado muito intenso, muito bonito. As espumas ainda podem dar uma melhorada. Tá um estilo bem, assim, de refrigerante ainda. Mas subindo bem a carbonatação. Ficou uma cerveja muito linda. Clarificada com gelatina. Você pode acompanhar aí no canal alguns procedimentos de como clarificar. Vamos então ao aroma. Quase não possui aroma, tá? Aroma bem fraquinho da cagaita. Maltado. Quase não puxando nada para a lupulagem. Agora vamos para o sabor. O sabor da cagaita tá bem singelo. Tá puxando aí uma fruta um pouquinho azedinha. Nada assim muito azedo. Mas um toquezinho azedificado. A espuma não tá muito incidente. Talvez por causa dessa questão mais azedificada. Puxando para um leve sabor da cagaita, assim. Não ficou nada muito estridente, ok? Caso você queira testar pode testar até o dobro da quantidade que foi utilizada no vídeo que eu vejo que não vai ter muito problema caso você queira que tenha um pouquinho mais de destaque. No resultado final. Claro que a cor dela ficou bem bonita. Eu creio que seja da tonalidade do suco aí da cagaita. E o sabor bem singelo. Fica então a dica! Tchau! 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 Tchau!